Turruuru, 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 turruu! Turruuru, 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 turruau! Mecaginho! Ó! Ó, ó, ó! Ó, 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 ó! Olha aqui, ó! Igual ao torcedor do Cruzeiro! O colorir! O Cruzeiro! Torcedor do Cruzeirão! O Motora, Motora Cruzeirense! Feliz aí pela vitória na primeira rodada do Brasileirão, o Motora Cruzeirense! um ditado esse, né? Então, Léo, bota aí bota o motora cruzeirense o motora cruzeirense aí foi delícia as escadas do mineirão com o carro dele meu, que delícia, velho tem certos momentos na vida, Rafael que eu vou fazer uma assim, a gente fica até refletindo sobre a vida nos momentos como esse tem certos momentos na nossa vida que são poesia pura na verdade, você fala, nossa, aquela lembrança bonita, né? belas lembranças esse é um desses momentos porque é poesia, porque aqui, você já vê que é bizarro na hora que você vê o carro enganchado ali na escada uma imagem se torna um poema, exato e a câmera vem de trás, o cara sei lá, foi pedir ajuda, né? o mais bonito, a poesia desse momento é quando o cara tá filmando vem do lado, você vê o braço o cara lá no volante ele tá dentro do carro, esperando não sei o que mas é muito lindo disse cinema é totalmente cinema é, cara que coisa bonita eu não sei o seu nome se você, por acaso aparecer por aí eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso que eu tô vivendo nesse dia porque você proporcionou isso pra gente obrigado, torcedor do Cruzeiro obrigado por tudo que você tá fazendo é verdade mas esse vídeo não é sobre o torcedor do Cruzeiro embora eu quisesse muito que fosse sobre ele eu faria uma hora de episódio sobre o torcedor do Cruzeiro o motora cruzeirense que vai ser o meme eterno da minha vida o motora cruzeirense me salvou obrigado mas esse vídeo é um mercadinho da bola então a gente abre assim o Coríntio procura procura o Coríntio que fase que fase que fase mesmo o Coríntio mas ó, vamos lá tem um pouquinho de Coríntio tem um pouquinho de Coríntio o Gui vai falar tem o Salt-Buy imagina o Salt-Buy colocando o sal falando Coríntio na comida o Coríntio o Salt-Buy mas vamos lá bom te convido também participar da rifinha 1,99 por número futilinhas.net o link tá na descrição você concorre a um prêmio de 10 mil reais sábado, não sai ou você pega um iPhone 15 Pro Max de 1 terabyte tá sábado garantido dia 20 às 19 horas no canal da Cardo da Trilha Federal lá nos grupos de Telegram WhatsApp e na comunidade aqui do canal no YouTube a gente posta os resultados com os nomes dos ganhadores parciais contatos né porque eu vou botar o número do telefone da galera aí mas avisando todo mundo aí de quem venceu etc então fiquem tranquilos é só entrar nos grupos tá certo além disso pra quem adquirir mais números o primeiro colocado é um prêmio de 8 mil o segundo de 5 mil e o terceiro de 3 mil reais tá certo comprando 10 números ou seja dia 19 e 90 seu nome aparece aqui inclusive neste vídeo nos créditos finais como uma forma de agradecimento como se fosse um clube de membros você tá apoiando o nosso trabalho e a gente agradece muito tá essa semana tem notícia muito boa muito boa que a gente vai passar pra vocês até o fim de semana com certeza até sexta-feira a gente passa se não houver são pequenos detalhes mas estamos em vias de trazer uma notícia muito legal pra gente e também pra todo mundo porque o conteúdo vai melhorar muito aqui não só na qualidade porque a qualidade com toda modéstia é impecável mas a qualidade de transmissão de imagem uma coisa bonita mas enfim segura a audiência né Rafael bora lá vamos lá primeiro falar desse mercadinho aqui vamos começar e começar devagar o Renato Kaiser que fez o gol de abertura do Campeonato Brasileiro fica aí já não tá mais foi-se embora voltou pro Fortaleza que requisitou a sua volta porque pagava a parte do salário a primeira passagem não foi lá essas coisas mas pode ser que seja um cara que possa ajudar o Fortaleza é um jogador pra compor elenco por quê? porque o Fortaleza que inclusive tá aqui liberou o Thiago Galhardo e ele acertou com o Goiás nessa lacuna da saída do Thiago Galhardo o Fortaleza requisitou tava no contrato requisitou o retorno do Renato Kaiser pra ser reserva do Lucero então isso aconteceu o Criciúma já se despediu do jogador agradeceu pelos serviços prestados foi campeão estadual e etc e ele foi-se embora tomara que o Renato Kaiser volte a jogar o que ele jogava lá no Atlético Goianiense e nessa passagem de Criciúma foi era um jogador interessante mesmo bom já matei aqui o Thiago Galhardo a informação pelo amor de Deus hein Rafael matei o Thiago Galhardo a informação do Thiago Galhardo e citando também que o Goiás tem interesse em quem? no Mosquito jogador do Cortis é que o Corinthians tá tentando passar pra frente né há algum tempo o Botafogo no momento quis tem outros clubes que quiseram eu acho que se o Goiás quiser aí o Corinthians não vai ficar fazer o problema aqui não é o Corinthians liberar é o jogador querer sair também porque o Mosquito tem contrato com o Corinthians até junho de 2026 ou seja mais dois anos completos de contrato e ele não joga renovaram esse tempo atrás eu fiquei indignado eu não entendo eu não entendo mais nada sei lá ou entendo às vezes eu acho que é porque eu entendo que eu fico tão não é nada contra o Mosquito especificamente é porque era um jogador que não tava sendo mais utilizado então assim ele não joga gente ele não joga ele não entra em campo então assim por que renovar um contrato de um jogador que não entra em campo né enfim Mosquito na mira do Goiás eu não acho o Mosquito esse jogador ruim aí não eu acho que ele é um jogador que pode agregar em algum time eu acho eu queria ir no Santos inclusive jogar Série B eu gostaria pra Série B eu acho que isso é interessante não é mais útil já foi pois é não é então assim na escala ali do time ninguém utiliza eu acho que no Santos por exemplo no Goiás também ele seria utilizado eu acho que ele entraria mais em campo né mas enfim continuando e lembrando que o Mosquito até determinado momento uns anos atrás a gente tava citando aí ele foi o jogador mais importante do time ali que era muito mais funcionário ele salvou alguns momentos ocorrentes ali teve vitórias importantes aí momentos pra não cair e tal e já que citamos o Sevilha está de olho em Iugui Alberto atacante do timão Rafael multa do Iroberto 50 milhões de euros Sevilha vai pagar isso nunca nenhum clube no mundo pagará 50 milhões de euros por Iroberto também não é eu vou dizer corinthiano novamente toda vez que o Iroberto surge como informação o Corinthians nunca vai recuperar o valor investido no Iroberto tá então assim se sair ou você tem dois caminhos ou utiliza o jogador e tira o retorno técnico e eu não tô falando qualidade tô falando tá ali jogando ou você abre mão do jogador de um ativo sabendo que você não vai recuperar o investimento não porque o Iroberto só vai dar prejuízo é que a costura do negócio do Iroberto foi muito mal feita né então assim o Corinthians só perdeu basicamente de dinheiro falando né e é isso o Mantuan tá lá bem no Zenit o Pedrinho tá lá bem o Pedrinho é um dos melhores jogadores do Zenit na temporada tá 18 anos o Corinthians liberou quase de graça pra ir embora mas o Pedrinho eles diziam né que até comparavam muito no momento do Ender que tinha qualidade tal mas é que sumiu né é porque é muito novo né foi não mas eu digo assim sumiu pro futebol porque a gente não acompanha com o Prato Russo cara ah esses dias ele mostra sempre tem aí no Twitter os caras jogam os gols do Pedrinho não se eu não me engano ele tem nove jogos três gols e quatro assistências não é um Pedrinho alegria nas pernas não é o Pedrinho que foi revelado Anemia nas pernas Anemia nas pernas pois é mais uma essa aqui cadê o casaco não fez um gol ainda pois é cadê o casaco que eu te dei dei um casaco pro Rafael guardado né meu dei um casaco para o Rafael e olha ele veio a cruz ele se debulhou em lágrimas chorei muito ele ficou muito emocionante porque ele falou assim meu um dos melhores presentes que eu já recebi na minha vida meu meu porque juntei o que ele ama comida Brenão One Piece Corinthians One Piece e vestuário entreguei pra ele ele tá muito emocionante até agora olha as lágrimas não eu posso mostrar em outra porque agora eu guardei né porque não tudo bem não de verdade eu fiquei orgulhoso porque assim eu compraria pra mim mas eu não sou fã de One Piece é que você é otário não eu tô assistindo não virei fã ainda aí falei pô depois de você passar de alabasta se você chegar em alabasta tudo bem aí eu compro porque eu vou me sentir vou me sentir no direito de comprar no momento eu não tenho esse direito então eu falei assim vou fazer essa oferenda pro Rafael que é muito fã ele prega a palavra do bagulho pra mim toda vez que a gente conversa e aí falei fiz essa presa pra ele já pro aniversário dele que é só mês que vem eu cheguei no episódio 6 não e aí ele vai falar no 600 eu já cheguei é ele vai falar aí você jogou bola Eduardo novamente mas é isso a vida tá seguindo aí pode botar aí você que tá assistindo Edu Rei dos Presentes porque essa foi de craque essa foi de craque tô falando antes mesmo dele porque ele sabe que eu tô certo eu vou mostrar no próximo vídeo pois é mas eu ia falar porque eu falei põe o casaco não é por causa do pessoal pra mostrar não põe o casaco tira o casaco põe o casaco tira o casaco porque o Botafogo quer o retorno do Adrielson e aí eu fico olhando o John Textor negociando com ele olha John Textor eu preciso do Adrielson aqui no Botafogo mas John Textor você acabou de comprar ele da gente não tem problema eu acho que ele vai ser importante você não tá utilizando ele aí e o John Textor do Leon é verdade John Textor não tô utilizando ele muito no Leon talvez eu empreste ele pra você mesmo então é por isso põe o casaco tira o casaco chavinho vendendo churros pro seu Madruga de mentirinha é isso tá então mas não faria sentido realmente não faria sentido o Lucas Perra ainda joga não faria sentido o Adrielson vir emprestado pro Corinthians se for pra emprestar alguém no Brasil entrar pro próprio clube Botafogo é porque tava até falando aí de outros clubes Corinthians outros clubes daí eles falam pô você levou já que você vai emprestar sem empresta pro Botafogo pelo amor de Deus pois é outra coisa Eduardo falou que a zaga do Botafogo é uma bosta tá uma bosta com todo respeito aí acho que a tua botafogo vai concordar que essa peneira aí virou a zaga do Botafogo mas vamos lá Santos tem três informações a primeira o presidente do Santos confirmou que o Santos tá a detalhes de fechar com o Patrick que tava indo do Atlético Mineiro o Patrick teve bem no São Paulo brigou com o Sene e vai pro Galo vai muito mal no Galo mas eu acho que uma série B ele pode ser contribuir né que é um jogador de lado de campo meia também enfim eu não gostaria mas eu já errei no Gil e errei em outras contratações do Santos Otero e tal então vou dar esse voto de rogado aí enfim e também com o Escobar que o Felipe Jonas já tá no Fortaleza já tá em Fortaleza treinando né já dei um follow dele na rede social graças a Deus enfim ele tá me seguindo lá então tá lá só seguir de volta não vou seguir não sou arrogante mas enfim o Escobar tá pra fechar também não acho um grande negócio acho que o Santos pelo valor de mercado tudo isso tem que ter estudado o Santos não pode simplesmente liberar o Felipe Jonas e pegar o Escobar tem que pegar o outro jogador então faça negócio com o Fortaleza direito tá não acho que isso vai acontecer e também com relação ao Santos segundo segundo o Vic Milk minha amiga nossa amiga de Goat ela falou acho que tá indo pra lá mesmo que é o Rafael Cabral goleiro que tá saindo do Cruzeiro não jogou essa primeira rodada né a informação também pois é vamos chegar lá a informação também do Samuel Venâncio e do Go.com de que o Santos tá negociando o retorno do Rafael Cabral porém dentro do Santos tem gente torcendo o nariz e eu vou pra esse lado tá de verdade o Rafael Cabral é um dos meus ídolos como goleiro do Santos porém ele jogou no Santos até 2012 2012? 2013 até 2013 ele foi goleiro do Santos o Rafael Cabral está 11 anos mais velho teve um momento que ele poderia até até você mesmo citar sim São Paulo aquele momento ali né mas depois de sair da Inglaterra no Cruzeiro ele tem momentos muito ruins de grande contestação por parte do torcedor ele voltar pro Santos e continuar com a fase que ele está no Cruzeiro ele vai manchar essa idolatria que ele tem do torcedor então assim eu estou falando especificamente do Santos porque é um cara que tem história no clube e às vezes é melhor você ficar desprendido desse jogador que já marcou uma época porque nesse momento cara o Rafael com todo respeito que cabe a um ídolo hoje ele não é melhor que o João Paulo eu não sou melhor mesmo que o João Paulo eu critico mas eu não sou melhor que o João Paulo é verdade a não ser que o Santos vá negociar o João Paulo que não é o caso pelo que eu sei até o momento até entendo trazer o Rafael Cabral de volta pra disputar a posição com o Gabriel Brazão que tá ali que foi contratado justamente pra isso pra ser a sombra pra ser a sombra agora se é pra trazer o Rafael Cabral pra ficar mais um goleiro eu acho desnecessário além disso Grêmio e Bragantino também estão entre os interessados pelo Rafael o Grêmio também é que o Marquesinho mostrou que não é enfim né leva o caço e também tem a situação do Joaquim com relação ao Grêmio o Grêmio teve interesse no Joaquim fez uma proposta ao Santos de um milhão de euros seis milhões de reais mais a sessão do Nathan Meia que é esgalo né o Santos fez duas propostas de volta ou você paga sete milhões de euros pelo Joaquim o seu terceiro o Velho sete nunca 42 milhões de reais né 67,42 ou uma troca envolvendo o Joaquim pro Grêmio e o Nathan Fernandes de 19 anos e o Gustavo Martins zagueiro pro Santos 0x0 o Grêmio não aceitou nenhuma das ofertas então não sei se as conversas continuam acredito que não o Joaquim vai ser pro Brasil o Joaquim tem mercado fora o Santos acha que então se você quer pagar é isso né sairia se o Flamengo por exemplo que tem dinheiro pra pagar é, mas o Flamengo já contratou então não vai acontecer e acho que Santos é só continuando aqui o Sport contratou mais um jogador do Nova Iguaçu, já acabou o time do Nova Iguaçu acabou Ian Silva, lateral direito do Nova Iguaçu de 28 anos, está indo para o Sport jogar a Série B, formação do jornalista Emerson Jr outra coisa, o Grêmio tem interesse, segundo a Rádio Itatiaia no Edenilson, ex-internacional que está no teste de dia 34 na verdade, 41 não falou para que foi para o Atlético Mineiro já estava mal no Inter quando saiu também na saída já não estava bem mas chegou um período de ser um jogador importante, mas é tão desesperadora a situação do Grêmio que os caras falaram, se vir para o lugar do Duqueiroz está bom, olha só, era inveja para mim Duqueiroz é no Lula era inveja é ruim outra coisa IR e Mina que era um cara praticamente certo no Grêmio já saiu, tinha saído que ele já tinha fechado e tal não fechou a RTI Sports disse que o Botafogo entrou com muita força olha só aí o Botafogo mas e o Adrielso? pois é que o Botafogo é um mas se for Adrielso e Mina o pai da zaga, né? que o Botafogo entrou com com muita vontade para contratar o IR e Mina e que o Inter também continua no páreo para tentar contratar se não for goleiro o Inter não contrata mas enfim e o Grêmio está nessa briga por não ter fechado antes com o jogador e agora tem uma disputa para a contratação dele e mais uma para finalizar mas no menos importante Alexandro do lateral esquerdo e tal já foi anunciado o Juventus anunciou que ele não vai renovar o contrato e agora está escancarado em um retorno para o Brasil o Alexandro tem 33 anos acho que o Alexandro vai tentar continuar no futebol europeu mas não acho que nenhum clube de primeiro e segundo escalão vão fazer ofertas por ele e aí São Paulo Corinthians e Grêmio tem interesse nele foi falado também que o Flamengo tem interesse mas eu não vejo sentido até porque o Flamengo já tem dois laterais de muita qualidade os esquerdos teve lá uma conversa dizendo que o Ayrton Lucas poderia sair eu não acho que vai acontecer porque o Flamengo não precisa vendê-lo então São Paulo e Corinthians é latente os dois precisam do lateral esquerdo precisa urgente o Grêmio que é justamente pela contusão do Reinaldo então pode ser que aconteça também mas o São Paulo e o Corinthians é necessário demais o de um lateral esquerdo eu acho que o São Paulo precisa até mais porque o São Paulo está jogando com o Michal Araújo lateral esquerdo enquanto está jogando com o Hugo pelo amor de Deus o Hugo é lateral ainda ainda é lateral é a nomenclatura é lateral mesmo pois é mas é isso eu quero saber a sua opinião você que está aí o Hugo é lateral que é isso o Hugo é no máximo um bom pedestre ele anda bonito demais como anda bonito o Hugo o senhor é o coração gelado o Hugo é aquele jogador para você por lá pré-jogo escalação de justiça você bota a camisa do Hugo assim ó ele é bem apessoado mas nem para isso ele presta porque tem lá opções melhores Pedro Raul é muito mais bonito então o Hugo é um bonito nota 6,5 é pô é o cara Pedro Raul é um 9 mas eu quero saber sua opinião diz aí nos comentários o que você acha dessas informações se você acha que alguma delas vai se concretizar ou não lembrando que até dia 19 times brasileiros podem contratar jogadores de outros clubes que disputaram o estadual jogadores de clubes que disputaram o estadual a outra janela do futebol brasileiro abre em julho que aí pode trazer Alexandre jogadores que estão fora do Brasil jogadores sem contrato essas coisas todas tá certo? ah besteira essa meta não devia ficar aberta o tempo todo eu não sei porque eu acho que fica acaba virando bagunça você desmancha certos times e fortalece outros ah mas quando o Raul veio para jogar uma final o jogo da final não era bagunça pegou fez o gol destruiu cortinas e ok era bagunça para justamente não acontecer esse tipo de coisa tá vendo? tem que ser bagunça no Brasil é bagunça tá certo então nos vemos no próximo vídeo fiquem com Deus um beijo um queijo até logo vai lá na rifa pro tirinhas.net tamo junto e valeu tchau